Hoje a minha missão vai ser uma missão muito exclusiva, pelo que parece tem um container com o futuro carro que vai chegar na nova atualização do Halloween aqui do Rebaixados Elite Brasil Como vocês sabem, vai chegar uma nova atualização aqui pro Rebaixados Elite Brasil, onde vai vir aí um tema de Halloween, sim, vai vir um tema de Halloween ainda esse mês Dia 31 é o dia do Halloween, ou seja, essa atualização tem que sair antes do dia 31 Pois bem rapaziada, nessa nova atualização tem a grande chance de chegar em um dos carros mais esportivos que o Reb pode encontrar aqui no mapa Que no caso é o carro do Seb Games, que é o dono aqui do jogo, que no caso é a Lamborghini Huracan Sim, o Seb compra uma Lamborghini Huracan na vida real e todo carro que o Seb compra, vocês já sabem, ele traz aqui pro jogo Dessa vez não vai ser diferente, vai chegar a Lamborghini Huracan aqui pro jogo E eu fiquei sabendo que como essa Lamborghini Huracan é um carro muito caro e exclusivo Ela vai vir em uma forma de container, sim, vai chegar um container aqui pro jogo Na verdade esse container, né, vai lá pro menu aqui do Rebaixados Elite Brasil E aí a gente vai precisar fazer algumas missões pra desvendar o mistério aí Pra retirar essa Lamborghini de dentro do container Então hoje basicamente eu resumi pra vocês como que vai funcionar E rapaziada, eu já consegui aí a imagem, sim, eu consegui a imagem de como está o container no menu do jogo E hoje a gente vai tá averiguando essa imagem aí E eu consegui alguns contatos lá de dentro, mano Mas quando eu falo lá de dentro, é lá de dentro mesmo Eu consigo esses contatos Então já merece muito o seu like, mano Porque não é fácil rapaziada Esse tipo de vídeo não é fácil Ainda mais um container, mano Como assim, mano? Um container Quando vocês imaginaram que iria ter um container aqui pelo mapa do jogo A não ser ali daquele posto Que no caso é esse container aí, mano É uma baita de um container, mano Olha esse container aí, mano Olha o tamanho desse container É um container gigantesco Mas é claro que o container aí que vai estar no menu do jogo não vai ser desse tamanho Vai ser mais ou menos do tamanho, assim, dessa saveira, né? Um pouco maior que a saveira Porque tem que caber um carro lá dentro Então não vai ser desse tamanho Porque, mano, esse container aqui deve ter um caminhão aqui dentro Não tem base, mano Agora, na... Mano, olha isso daqui Olha a saveira perto do container, mano A saveira é tipo assim Uma moeda de 10 centavos Do lado de um dinheiro de verdade Ou seja, rapaziada O container que tá no menu do jogo Não é dessa forma, é óbvio Mas é um pouco grande sim, mano É um pouco grande Então, mano, deixa eu tentar subir nesse container aqui Porque pra mim conseguir a imagem Eu preciso subir no container aqui, mano Olha isso daqui A gente tem que ir na cautela Vou aproveitar aí que eu tô com a skin da PRF, né? Uma skin de polícia Que aí eu posso me passar por polícia aqui E falar aí que eu tô trabalhando Mas, na verdade, eu tô trabalhando aqui com a skin do jogo, mano Olha isso daí, mano Olha isso daqui, mano É perigoso o que eu tô fazendo Mas, mano, a gente já tá quase em cima do container Olha isso daqui Eita, mano Caraca, já estou aqui em cima do container E olha isso daqui, mano O container é muito alto, rapaziada É muito alto Olha isso daqui pra vocês terem noção, mano É muito alto, rapaziada Aqui de cima é gigantesco de alto Olha isso daí, mano Será que a gente consegue pular ali pra ali? Eita, mano Olha isso daqui, ó Olha o que eu consigo fazer, mano Ó, ó, ó Olha pra isso, ó Ó, ó Eu pulo pra cá e pulo pra cá Eu pulo pra cá e pulo pra cá Eu pulo pra cá e pulo Eita, não deu certo, mano Não deu certo Mas, mano, é o seguinte Esse container está aqui tem muito tempo E, mano, o que será que deve ter nesse container, rapaziada? Eu sempre tive uma dúvida aí Do que pode ter nesse container Porque, tipo, não faz muito sentido do nada Ter um container aqui no poço de gasolina Como assim, rapaziada? Eu ainda vou dar uma estudada E vou descobrir o porquê do motivo desse container estar aqui Para tudo, rapaziada Hoje apresento para vocês A patrocinadora desse vídeo Que é a One X Bad Um site de apostas e jogos esportivos online 100% confiável Nesse site você pode estar se divertindo E tem vários tipos de jogos e modalidades diferentes Como, por exemplo, futebol Onde você pode estar apostando no seu time favorito Tem também basquete, Fórmula 1 E entre muitas outras modalidades E para você que gosta dos esportes Você pode estar fazendo sua fezinha Nos campeonatos do jogo favorito Como PUBG, CSGO E muitos outros jogos Que o site disponibiliza para vocês E lembrando Só pode utilizar esse site Quem é maior de 18 anos E tem várias opções Para você estar sacando o dinheiro Como Pix, Banco do Brasil, Boleto E essas outras opções Então entre pelo meu link Vou deixar na descrição do vídeo Usem meu código promocional Que é esse aí Então não perca essa oportunidade Venha fazer sua fezinha na 1xbet Bora pro vídeo Aqui, mano, no posto de gasolina Na zona rural Mas, enfim Aqui na zona rural Eu encontro diversas coisas Aliás, quase todos os vídeos meus Eu grafo aqui na zona rural Só que esse vai ser um pouco diferente Porque como a Lamborghini É um carro feito para andar mais na cidade, né E não na estrada de terra Eu vou estar indo lá para a cidade Porque vai ser lá o lugar dela, né A casa dela vai ser lá E, rapaziada Eu acho que eu vou usar um pouco da malandragem, né Porque eu preciso fazer algumas missões Ou seja, quando o container chegar aqui no jogo Eu vou precisar fazer algumas missões Para abrir o container Para mostrar o carro para vocês E, rapaziada Eu acho que eu vou meio que relacionar algumas pistas Como a Lamborghini é um carro esportivo A Lamborghini deve beber muito Mas beber muito Que eu falo assim, tipo de gasolina Então, vamos supor que a segunda casa dela Vai ser o posto de gasolina Já entenderam mais ou menos Como vai ser essa ideia minha Então, é o seguinte Eu vou ficar aqui mais ou menos Aqui procurando no posto de gasolina Da cidade, mano Porque aqui é o posto de gasolina Onde tem várias gasolinas E diesel e tudo mais E tem o lava-rápido Ou seja, provavelmente, mano A Lamborghini vai vir aqui no lava-rápido E provavelmente ela vai ter que vir aqui Abastecer Porque todo carro precisa vir no posto de gasolina A abastecer Ou seja Vai ser basicamente isso E vamos supor que o dono da Lamborghini Vem aqui no Seb Burger Comer aquele lanchinho Enfim Vou tentar descobrir essas pistas aí E, mano Eu vou desvendar o mistério do container Será que tá vindo mesmo Realmente um container aqui pro Happy E vai ser disso que a gente vai mostrar Mas, rapaziada Eu preciso fazer algo antes Eu preciso pegar aí um segundo, né Vamos nomear ele assim Por enquanto ele é o primeiro Mas daqui a um tempo Eu acho que ele vai ser o segundo Ou vai continuar como o primeiro A McLaren Será que a McLaren vai ser o carro mais caro aqui do jogo ainda? Porque, mano Eu tô por fora Eu não sei quanto que custa a Lamborghini Huracan que o Seb comprou Essa McLaren aqui Eu acho que é uns 2 milhões e 700 Rapaziada Essa McLaren aqui deve estar Mais ou menos nessa faixa Porque o Seb comprou ela zera, mano Olha isso daqui, mano Esse carro aqui é animal, mano Deixa eu passar aqui, ó Com calma Olha isso daí, rapaziada E o grande diferencial desse carro É as portas que abrem pra cima, mano É a gaivota, mano Olha isso daí, fi, ó É a gaivota Rapaziada, é o seguinte Vale lembrar também Que nessa nova atualização do Halloween Também vai chegar algumas skins E também pode estar chegando aí Um carro novo, né? Além do i30 Pode estar chegando aí Um Jetta GLI Sim, rapaziada Rapaziada, fala a verdade Deixe nos comentários Qual carro vocês acham Que vai vir no novo container Aqui do jogo Porque, mano Até então eu acho Que é a Lamborghini Mas pode ser que Quando o container chegar Seja outro carro Sim, rapaziada Pode ser que, mano Eu acho assim Ah, deve ser uma Lamborghini Mas quando chegar É um Audi R8 É uma Porsche Macan Né? Porque o SEB Tá devendo a gente Uma Porsche Macan Aqui pro jogo Então, rapaziada Tem diversos carros aí Que pode ser aí sim O carro aqui do jogo Beleza, rapaziada Mas, mano Bora dar mais uma procurada Aqui Vou dar mais uma Bela procurada aqui Pela cidade, mano Porque, mano Eu ainda não procurei Nada Se for colocar assim No bico da caneta Eita, mano Caraca, rapaziada Nossa, mano Deu ruim, mano Bati a McLaren, mano Ainda bem que não tá No sistema de batida Senão, mano Já tinha arrebentado Aí com a McLaren Olha isso daí, mano E foi muita coincidência Né, rapaziada O Rebaixados Elite Brasil Chegou uma McLaren E, mano O Renato Garcia Comprou uma McLaren, mano Como assim, velho? Foi muita coincidência aí Mas, mano Bora procurar aqui, mano Olha isso daqui, fio Bora procurar pra cá É óbvio A McLaren do Renato É um pouco melhor, né Um pouco não É muito melhor que essa Mas essa aqui Não fica pra trás também não, mano Essa McLaren aqui Também não fica pra trás, não Mas, mano Olha isso daqui, mano Tem que tomar cuidado aqui Com esse quebra-mola, rapaziada Esse quebra-mola aqui É muito alto pra meu carro, mano Olha isso daqui Calma aí, parceiro Calma aí, parceiro Ó, então Bora dar mais uma procurada aqui E aquela velha Averiguada pelo mapa Que é hoje Que eu vou desvendar O mistério do conteúdo Que eu vou desvendar E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma